Quero mergulhar. Qual lugar você me indicaria pra ir? Falei, Stephanie, vai pra lá. Sem cenouronha. Sem cenouronha. Aquele gato de noronha. Tem um lugar que muita gente posta e que vão passar lua de mel. É o sonho de todo mundo. É Maldivas. E pagam uma fortuna pra ficar naqueles lodes. Porque Maldivas são vários atóis. Em que aonde tem a areia é onde fica a hospedagem de quem trabalha. Como se fosse o abrigo de quem trabalha porque é um grande hotel. E os lodes ficam em cima da água. E fica numa média de 5 metros de profundidade pras pessoas caírem na água ali. E ali dá pra ver raia e tudo. Mas o mais bonito de Maldivas é. Eu acho uma pena quem vai pras Maldivas e não aprendeu a mergulhar antes. É mergulhar nas Maldivas. Que é lindo o mergulho lá. Que legal. Vai. Aqui tá um pouco longe da minha realidade. Sabe, Reino? Mas tem um lugar no Brasil... Até Noronha tá um pouco longe da minha realidade. Mas Noronha... Aqui na Maldivas. Mas Noronha é um dos melhores lugares do mundo pra você começar e voltar várias vezes pra mergulhar. Quanto você já mergulhou? Você falou? Em Noronha? Ah, eu tenho mais de 800 mergulhos lá. Gente do céu. E... Porque a água tem mais de... Porque os lugares bons para mergulhar tem que ter boa visibilidade. Que é com 30, 50 metros. Baixa visibilidade, o mergulho já se torna perigoso. tanto pra gente pra ser perdido dupla como também pra encontrar com algum animal ele não saber que a gente é um mergulhador. E à noite? Você mergulha à noite. Mas você mergulha com lanterna. E hoje as lanternas de LED elas têm uma capacidade de luz que fica a dia. Fica mais claro do que o dia lá dentro. Caraca. Só que à noite é a hora que todos os bichos saem da tocas pra se alimentar. É onde acontece o famoso frenesi. que nem eu mostrei lá pra vocês no Sardinhas Run. Que todos os animais vêm pra comer. As sardinhas é a noite que acontece até o amanhecer. Os tubarões os tubarões saem pra comer. É o lagosta sai da toca. É esse era que você gosta de ir lá mergulhar pra pegar os melhores cliques. Só que no Brasil tem um mergulho à noite em Noronha mas é num lugar tranquilo. Tranquilo. Eu gostaria de fazer num lugar que é... que é tranquilo para o Cláudio. Alguém me fala por favor. Tranquilo, Stephanie. Só uma baleia pula assim de baixo pega o mergulhador come e ele cospe depois tranquilo. E aí eu de tanto fazer imagens e sempre tá mergulhando e sempre... Eu admiro muito o trabalho de dois biólogos que é um casal. O Paul Klein e a MIT que eles criaram o Cilegas que é um órgão hoje que eles param um país se eles descobrem que estão matando o tubarão porque o tubarão ele mantém o equilíbrio do planeta porque hoje o grande problema com a matança dos tubarões o peixe que tá embaixo que é dentro da cadeia alimentar ele se torna se o tubarão desaparecer em maior quantidade e aí eles comem tudo e morrem os corais e os corais captam 70% do gás carbono da terra carbono da terra ou seja então os tubarões é uma coisa muito sagrada pra nós necessário simplesmente assim necessário sim e é um animal que não faz nada pro ser humano a não ser se você entrar digamos numa praia que ali pode ter tubarão porque tem tartaruga que eles vêm se alimentar ou arrasto de navio que nem acontece em Recife que os navios passam e os tubarões vêm atrás tem muitos ataques ali é proibido pra banhista tem um banhista burro que entra lá então ele é pedir pra ser mordido porque ainda a água é escura e então mas Noronha é um dos lugares mais bonitos pra se mergulhar tanto que eu já fui tantas vezes e eu nunca eu não conheço uma praia de Noronha eu só fico embaixo do mar já tive até crise cálculo renal naquela corveta a 65 metros subi fiz todo o mergulho gente Cláudio Cláudio meu Deus do céu você é maluquinho maluquinho eu não imaginava juro pra você que é tão perigoso assim mas porque eles quando você vê o vídeo você vê a foto você não tem essa noção você não tem essa noção de que é tão perigoso mas assim quem faz o primeiro mergulho sente um pouco de fobia o segundo já não mas depois do quinto mergulho você começa a sentir que aquilo aquilo te pertence também e a questão da imensidão porque assim muita gente tem essa fobia com o mar pela imensidão mas quando você tá lá embaixo você não vê a imensidão porque você tem uma visibilidade no máximo até 60 metros então você consegue enxergar até 60 metros esse é o problema mas você tem gente do teu lado porque ninguém mergulha sozinho e você vai vendo tantas coisas bonitas tantas coisas coloridas que você não tem como você apaixonar e qual foi o mais bonito que você já viu que você olhou e falou caramba esse peixe esse sei lá um coral algo que você olhou e falou nossa essa imagem tem uma região que eu mergulhei de corais fica na região é em Wakatob que é uma ilha que fica duas horas de voo na Indonésia que os corais lá são flores aí quando você mergulha à noite você joga a lanterna fica tudo amarelo rosa é um jardim é lindo gente só que não é um mergulho que eu é pra eu ir uma vez porque não tem bicho grande lá são lá vão muitos biólogos estudar casalamento de cavalo marinho de coisas de coisas pequenas eu gosto de ver bicho grande e qual foi o maior que você já viu maior bicho que eu já vi eu vi por exemplo mergulhar com baleias você não pode mergulhar com cilindro porque fogem então você sempre tem que mergulhar de snorkel então eu vi acho que o maior mas foi com snorkel é orca as orcas se comunicam entre elas mas acho que o maior quer dizer é que assim o maior que eu vi acho que realmente foi tubarão baleia que eu encontrei uma vez e ainda fiquei enroscado na nadadeira de cima dele com a minha câmera e fiquei mergulhando com ele por acho que uns 10 minutos e e e Vamos lá.